Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução anterior dos grafos. A gente vai continuar a aula que a gente estava apresentando aí, tipos especiais de grafos, tá? E vamos falar agora dos grafos regulares. O que vai ser um grafo regular? Bom, no princípio, um grafo regular é aquele em que todos os vértices têm o mesmo grau, certo? Então, eu posso, por exemplo, me referir a um grafo em que todos os vértices têm grau K, tá? Eu posso me referir a ele como um grafo K regular. Então, um grafo. Aqui acho melhor eu escrever. Um grafo K regular é aquele em que todos os vértices têm grau K. Aqui eu desenhei um exemplo de grafo regular. Nesse caso aqui, um grafo 3 regular. é porque cada um dos vértices têm grau 3, tá? De cada um dos vértices sai exatamente 3 arestas, tá certo? Uma coisa interessante é que a gente já usou muito isso, apareceu em alguns exercícios que a gente resolveu, embora eu não tenha chamado de grafo regular, tá? E, por exemplo, se eu quiser saber o número de arestas que eu tenho nesse grafo, é muito fácil usando as coisas que a gente já estava usando aqui em exercícios anteriores. são no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vértices e todos eles têm grau 3, tá? Portanto, se eu fizer o número de arestas vezes 2, vai ser 3 vezes 6. E aí, portanto, o número de arestas vai ser igual a 9. Certo? A gente já tinha resolvido exercícios fazendo exatamente isso, só que a gente ainda não chamava de grafo regular, tá? E nesse caso aí, um grafo 3 regular. Bom, mais um tipo especial de grafo, que eu vou chamar de ciclo. No caso aqui, eu estou falando Cn, seria um ciclo que tem n vértices, tá? E a ideia é mais ou menos a seguinte, considera os vértices, e aí eu escolho uma ordenação para esses vértices de 1 até n, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui, com 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu escolho uma ordem aqui de 1 até 5 nesse caso, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o último tem que estar ligado ao primeiro. Então, o último liga o primeiro. Tá? E aí, depois de eu ligar o último ao primeiro, eu faço o seguinte, cada um deles está ligado ao seu sucessor. Então, o 1 tem que estar ligado ao 2, o 2 ligado ao 3, o 3 ligado ao 4, o 4 ligado ao 5. Certo? É, aqui eu escolhi essa ordem, eu poderia escolher outra ordem, tá? De novo aqui. Poderia escolher, chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. O 5 ligado ao 1, né? O último ligado ao primeiro. Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Tá? Aqui eu tenho dois exemplos de caminho, de ciclo, desculpa. Tá? De ciclo de tamanho 5, nesse caso. Tá? É, aqui até, esse é complementar desse, mas isso não é relevante agora mesmo, para o que a gente quer ressaltar. Tá? Dá para entender o que é ciclo. Aqui fica bem mais evidente a ideia de ciclo mesmo, de você ir fazendo cada um ligado ao seu sucessor e o último você liga ao primeiro. Tem uma definição um pouco mais formal, tá? Que a gente poderia dar, Mas ela é mais difícil de entender de cara o que seria um ciclo. Um ciclo é um grafo conexo, tá? 2 regular. Ou seja, todos eles aqui, todos os vértices têm grau 2, tá? E o grafo é conexo. Tá? E aí eu consigo sair de qualquer um e chegar a qualquer um dos outros passando só por arestas do grafo. Tá? Mas essa definição, como eu falei, ela é um pouco menos fácil de você entender assim de cara. Embora, se você analisar cada uma das, cada uma das, das definições envolvidas nessa definição nova, tá? Você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. É um grafo 2 regular conexo. Bom, agora, vamos falar da ideia de caminho, tá? No caso aqui, caminho vai ser representado por P, N. E aí, a ideia é assim, um caminho com N passos, ou um caminho com N arestas, é representado por P, N. Tá? E o que que vem a ser um caminho? Bom, você pensa nos vértices do grafo, tá? E considera que você quer ir passando de um para o outro. Certo? Então, você vai do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Isso é exatamente a ideia de ciclo. Se você for do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, até chegar no último, tá? e não for do último para o primeiro, tá? Você tem um caminho de tamanho igual à quantidade de arestas que você... Então, se você pega um ciclo, como os que eu tenho representado aqui. Então, você tem... Aqui estão os vértices. Isso é um ciclo. Tá? E aí, desse ciclo, eu apago uma aresta, você tem um caminho. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um P4. Um, dois, três, quatro. Quatro arestas. Tá? Fica óbvio, né, que se eu tenho... Se o meu... Se o meu caminho é um P4, é porque eu tenho exatamente cinco vértices. É como se eu tivesse o ciclo, cinco, e apago uma aresta. Tá? E aí, é isso que a gente chama aí de caminho. A gente já usou essa ideia de caminho para algumas... Alguns exercícios aí também, que a gente já tinha feito. Tá? E fica uma coisa um pouco mais formalizada para, nesse caso, você precisar fazer demonstrações, alguma coisa assim. Tá bom? Isso aí. Até a próxima.